E vamos conhecer agora um veleiro de 62 pés, o Vismara 62. Que coisa tinha de novo com esta barca? Este é um veleiro construído e desenvolvido para regata. É um barco de muita performance, para nosso cliente ter a possibilidade de andar veloz mesmo em cruzeiro ou até com a sua família. Veja, ele é feito da mais alta tecnologia do uso de fibra de carbono. O estudo da geometria para dar a possibilidade ao nosso cliente de ir ao mar com um simples passeio e dele virar um grande velejador quando está em uma regata. Tanto usado para pessoas, para praticar regata e para a família? Sim, sim. É um veleiro que tem duas possibilidades. A possibilidade de andar velozmente, navegar forte quando se faz uma regata e também de ser simples quando utilizado com uma família. Veja, este é o nosso trabalho. A Vismara tem 30 anos e somos orgulhosos. O nosso cliente pode ter um barco muito bonito, veloz e ao mesmo tempo simples. A vela, eletrônico ou mecânico? Utilizamos sempre um sistema ao vender o veleiro com os equipamentos mais simples. Isso porque é muito importante para o nosso cliente haver uma simplicidade na utilização. No mar, deve haver uma acessibilidade com vários sistemas, como o eletrônico e o hidráulico. Mas, acima de tudo, os sistemas serem todos integrados e o nosso cliente possa utilizar tudo através do painel de comando, nas colunas e dos instrumentos instalados a bordo com simplicidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho